Moradores da zona rural de Itu estão com dificuldades de trafegar pela região por conta de um acesso, tipo uma ponte, que cedeu por causa das chuvas que atingiram a cidade. O repórter Luiz Negrelli foi lá conferir a situação. É notícia do povo, manda pro ar! Guilherme é produtor rural em Itu e tem propriedade perto da estrada do Jacu. Há cerca de um mês passava de carro na região quando recebeu notícias sobre o rompimento de uma ponte durante a chuva. Houve uma elevação do índice pluviométrico, o córrego encheu, sobrecarregou a estrutura que já não tinha manutenção preventiva, as galerias estavam entupidas e aí com a pressão, com a força da água, acabou levando toda a ponte, toda a estrada que tinha e a passagem está interrompida. E desde então a situação continua a mesma. A tubulação ficou danificada. Do outro lado fica o bairro Jardim Potiguara, em Itu, e muitos moradores utilizam o trecho para acessar a estrada do Jacu e ir até as fazendas e sítios aqui da região. Segundo os moradores, um dos problemas também é a sinalização. Foram instaladas aquelas fitas de isolamento dos dois lados, mas como aqui não tem nenhuma iluminação durante a noite, o receio deles é que pessoas que não saibam o que aconteceu e também animais passem pelo trecho, aumentando o risco de acidentes. Com o deslocamento prejudicado, os produtores sofrem impactos na rotina de trabalho. Seu Eduardo conta que a alternativa é passar por duas rodovias para conseguir chegar no sítio dele, o que aumenta bastante o percurso. Antônio trabalha num sítio com criação de cavalos. Ele explica que tem um outro ponto que as pessoas utilizam como alternativa para tentar diminuir a rota, mas por lá a situação também não está boa. Lá eu acho que está pior que aqui, a estrada. Muito buraco, passa muito pouco carro e não consegue passar quase nada. Moto é meio complicado também. O senhor acha que falta manutenção aqui nessa região? Com certeza manutenção aqui não tem. Toda vez que chove aqui, a estrada fica isso. Fica muito ruim. Os produtores contam que já tentaram respostas da prefeitura, mas até agora nada foi feito. E a gente tem que lembrar que é um dever do poder público cuidar das vias públicas. E na zona rural também é via pública. O pessoal da zona rural não pode ser tratado à margem da sociedade urbana. Quando tiver ponte, continua assim, né? A solução é a ponte mesmo. E a estrada do Barreto podia melhorar ela para a gente passar por lá que diminui um pouquinho a distância. Mas que perigo, hein? Que perigo. O Luiz foi muito feliz na informação que ele deu ao dizer que esse buraco, à noite principalmente, pode provocar algum acidente. Claro, está tudo escuro aí. Quem não sabe que aconteceu isso, olha lá, dá só uma olhada. Se está chegando ali de carro, vai cair nesse buraco aí. Animais também poderão sofrer qualquer tipo de queda, acidente. Enfim, a gente torce para que a prefeitura ou alguém dê uma solução para isso aí. Não dá para ficar desse jeito. Segundo a prefeitura de Itú, a equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Rurais está atuando na região do Varejão. É isso, Varejão, né? Os próximos pontos a serem atendidos são a estrada do Barreto e, na sequência, a do Jacu. Ah, meu Deus do céu. A gente tem que ser rápido isso aí, hein? O cronograma foi necessário, pois todo o material para os reparos já estão comprados. Com exceção da tubulação, que não houve tempo para entrega. A prefeitura permanece aguardando os fornecedores. O fornecedor da tubulação devolve logo, entrega logo esse negócio aí para começar essa obra. Pô, mas será que não dá para colocar pelo menos uma sinalização lá? Começar a obra? Sei lá, começar fazendo alguma coisa? Não só essa fitinha aí? A hora que chegar o cano, põe o cano, pô. Sei lá. Enfim, fica a dica aqui, fica o recado. A hora que chegar o cano, põe o cano.